Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Oferecimento MK Editora. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou Jornal da Manhã. Alô meu irmão, alô minha irmã, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta sexta-feira dia cinco de abril de dois mil e treze, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço e nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Noventa e três FM, a rádio que toca o meu coração. Noventa e três. Oi gente, aqui é Lério Pimpino, eu não perco esse programa por nada, um abraço no tio J. R. Vargas. E tio o que rapaz, conversa é essa rapaz, que conversa é essa rapaz. Hoje no programa tem dois presentes pra você aqui, o CD do Anderson Freire, maior sucesso, o CD identidade, tem também Marina de Oliveira bombando com Na Extremidade, ligue dois quatro meia um zero zero noventa e três e participe, dois quatro meia um zero zero noventa e três e participe, você vai ligar pra mim, vai participar, vai concorrer aos prêmios do programa de hoje, vai ser bom demais ter você com a gente aqui no programa, bênção por a sua participação, cê pode mandar o seu abraço aqui também, pra todo mundo tá participando, sua conexão com a gente aqui através do nosso e-mail, cê tem um e-mail direto do debate, debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, cê pode mandar aqui também a sua mensagem pelo meu Twitter, arroba pastor J R Vargas, arroba pastor J R Vargas, nós vamos conversar também no Twitter, no Facebook, já está lá, já está sendo postada uma foto sensacional, Ciri Gonçalves, Marcela Bastos e eu, você pode, sob aquela foto, dar a sua opinião ao programa de hoje, quero a sua opinião sobre o tema do nosso debate noventa e três, cê pode também compartilhar outras questões e sempre bom demais ter a sua participação com a gente aqui no nosso debate noventa e três de hoje. No debate noventa e três, tudo é verdade. O seu rádio está no debate noventa e três. A J R diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, o meu tio só sabe falar mal de pastores e das igrejas, diz aqui o querido ouvinte, ele chegou ao cúmulo de bater no meu pai, olha bem, bater no meu pai por causa de suas ideias, ele nos chama de prostitutos do evangelho, prejudica toda a família e ninguém gosta dele, o pior é que ele conhece a Bíblia, mas usa o conhecimento para distorcer a verdade, meu tio é simplesmente, diz ouvinte, insuportável, como conviver com alguém que só faz falar mal da nossa fé, devemos nos calar diante das críticas às igrejas e pastores, hein? O que fazer para não perder a cabeça quando criticam o nosso Deus? Você ouve debate noventa e três com J R Vargas Pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel na nossa querida São Gonçalo, pastor, que povo maravilhoso, esse povo de São Gonçalo que nos prestigia com uma audiência tão, tão especial, a rádio é tão querida, a rádio faz tão parte da vida das pessoas, do dia a dia, as pessoas acordam ouvindo a noventa e três FM, tão nos acompanhando agora, almoçam com a noventa e três FM, durante a tarde estão ligados, a noite estão ligados e de madrugada se acordarem ainda estão ligados a noventa e três, nós temos aqui muito agradecer a esse povo extraordinário de São Gonçalo, que o senhor representa muito bem, seja bem-vindo, bom dia, o senhor destacou a frase inicial, meu tio só sabe falar mal de pastores e das igrejas. Bom dia J R também aos queridos debatedores e a todos os ouvintes da noventa e três e parabéns aí, muito obrigado pelos pelos elogios à população gonsalense, que agradece aqui representada pelo pastor Paulo Afonso Gendero, muito obrigado, carinho de sua palavra aí, foi muito bom. Mas eu destaquei, J R, essa frase, meu tio só sabe falar mal de pastores e das igrejas, que me parece que essa esse tio aí, ele é um tio intolerante, né? Um intolerante religioso. E a intolerância é uma uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar as diferenças das outras e opinião das outras pessoas. Então eu vejo esse cidadão pelo escorrer aí da 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 civista, um um intolerante religioso, uma pessoa radical, né? Assim, uma pessoa chata, bitolada, extremista, sem misericórdia e compreensão e que o que é destacado de que conhece a Bíblia, me parece que ele pode até conhecer as letras, mas não conhece o espírito da Bíblia, a essência da Bíblia, o autor da Bíblia, que é que é o Espírito Santo, não conhece a Deus, não conhece a Jesus, que é o tema central e uma pessoa bastante eh eh intolerante, porque eu acredito que só falar mal de de pastores de igreja demonstra alguma raiva, alguma repulsa, alguma discordância lá dentro da alma, porque ele tem guardado algum sentimento que ele tem contra alguém e que ele quer despejar em cima de todo mundo, quer dizer, não se pode, você pode até falar mal de alguém, é natural que a pessoa fale, não é aconselhável, mas é é natural que isso aconteça, agora se ele só sabe falar mal de pastores e das igrejas. É. As igrejas, a igreja foi instituída por Jesus Cristo, né? Eu edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja somos nós, nós temos que entender a a igreja aí como o corpo místico de Cristo, então falar mal da igreja é falar mal de Jesus, falar mal de Jesus é falar mal de do reino, falar mal do reino é falar de tudo. A impressão que dá pastor é que existe hoje uma uma espécie de um esporte nacional onde as pessoas começam a criticar com tanta veemência, com tanta insistência e e vou dizer mais aqui, nem sempre que é o caso aqui, uma pessoa que 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 tá de fora, muitas vezes pessoas de dentro resolveram a estabelecer as suas críticas, algumas delas pertinentes, importantes, valiosas, mas fazem isso de uma forma tão intensa que acabam não percebendo que aquilo pode influenciar muito mais negativa do que positivamente. Vamos ouvir os companheiros sobre esse assunto aqui, aliás, eu quero pedir aos nossos ouvintes que dê sua opinião sobre esse assunto, como é que você lida quando uma pessoa fala mal de Deus, fala mal do evangelho, fala mal da igreja e aqui nesse caso de pastores e de igrejas, tem muita gente que faz isso. Reverendo Júnior César da segunda igreja presbiteriana e Honório Gugel, muito bom dia, seja bem-vindo, aqui pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão. Bom dia, J.R. Esse tema da intolerância é um tema que realmente está na mídia, né? As pessoas estão discutindo sobre isso. É, eu entendo que é preciso diferenciar, J.R., debate de embate, né? Então é preciso entender que debater significa discutir, questionar, mas o embate é um encontro que acaba provocando choque entre entre as pessoas. A gente precisa também diferenciar, J.R., respeitar de concordar. Uhum. O fato de eu respeitar a opinião do outro, respeitar a a visão que o outro tem relacionado a um assunto, não significa que eu concorde com ele ou que eu assuma a mesma forma. E aí eu quero dar o exemplo de Jesus, né? Jesus como judeu, ele não deveria concordar muito com a administração romana lá na judéia, mas ainda assim esse mesmo Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu percebo que aí ele caminhou pelo respeito, né? Respeito às autoridades instituídas, né? E eu acho que nós como evangélicos também temos que respeitar as pessoas apesar das suas opiniões divergentes porque nós queremos também ser respeitados por essas pessoas. Pastor Luzimane Abdias, presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacional, muito bom dia, seja bem-vindo. Ah, pastor, houve um tempo, eu tenho impressão que nós já vivemos um tempo mais agudo, ah, de que pastores evangélicos, ah, e evangélicos como um todo, ah, utilizavam-se de muitas críticas contra a igreja católica, contra outras manifestações religiosas, em especial a questão que envolve umbanda e a questão do espiritismo. Então, observem bem, o reverendo Júnior disse que eu posso respeitar e discordar e parece que houve um tempo, não sei se ainda vivemos esse tempo, tô dizendo que a impressão que eu tenho que a de forma aguda, isso já passou, isso não quer dizer que não exista mais, mas quantas, quantos líderes chegaram de púlpito e criticaram outra perspectiva religiosa e o fizeram acreditando que estavam certos nas suas análises e avaliações. O que pensa o senhor sobre esse assunto? É, um, é, bom dia primeiro a todos os nossos colegas debatadores, a você, os nossos ouvintes, é, é, é uma situação bem incômoda pra nós, porque, como já foi dito aqui, a mídia hoje está batendo em algo que se chama intolerância religiosa. Nós estamos vivendo um momento onde você tem que, é, é, ter a sua opinião ou sua crítica muito bem, é, pautada pra não ser classificado como intolerante ou homofóbico ou outra coisa desse gênero. É, é, é óbvio que a gente vai observar aí que o que adentrou dentro das igrejas foi aquilo que a gente chama de promiscuidade mesmo a religiosa. A igreja importou muitos ritos, muitas crenças, muitas práticas de outros segmentos religiosos. Pra isso, a opinião, a crítica teve que ser a mais nada. É, hoje você entra dentro de um segmento religioso e vai praticar o, o sal grosso, é, um, uma série de outras práticas, o, a, o arruda, a rosa e etc e tal, né? Então a gente tem que ter uma opinião mais leve. Muito bem, com a gente a nossa menina da mesa, a pastora Serlei Figueiredo da Comunidade Cristã, novo dia, que pensa, irmã, sobre esse assunto, pastora? Bom dia aos ouvintes, aos debatedores, bom dia JR, mamãe linda, é, meu tio só sabe falar mal de pastores e das igrejas. Tem o lado onde, como o pastor acabou de colocar aqui, onde damos margem pra ser criticados, pra sermos criticados, pra sermos mal falados, como igreja, como pastores, pastoras, precisamos, é, voltar, retornar ao início, né? Algumas práticas, alguns caminhos perdidos nessa trajetória cristã e que hoje dá margem pra, pra mídia, pro povo, crítica. Às vezes as pessoas estão defendendo o evangelho, né? Com aquela veemência, só que na realidade há um repúdio disso, há uma, há uma, a mídia, ela vem contra de uma, uma força destruidora e às vezes aqueles que estão se, se colocamos como defensores, não conseguem suportar isso. Uhum. E aí, a gente acaba com agressões, com palavras que não vem, eh, eh, de Deus, pra vida das pessoas, acaba que a gente destrói o evangelho, que é um caminho de amor, que é um caminho de paz, então a gente tem que saber muito bem como que a gente entra em algumas críticas. Vamos entender um pouco sobre a questão da tolerância e da intolerância religiosa. Observe bem que a gente tá mudando o foco aqui só pra poder ter um parênteses que vai nos ajudar, vai nos esclarecer um pouco sobre esse assunto. O tema de hoje é uma pessoa, é um tio de uma querida ouvinte que fala mal de pastores e das igrejas, é uma pessoa agressiva, contundente, chegou ao cúmulo de bater no pai da nossa ouvinte por causa das suas ideias e chama a nossa ouvinte e a família dela de prostitutos do evangelho. Resultado disso que ninguém aguenta o homem, mas também nem eu aguentaria, você, você aguentaria? O camarada falando isso o tempo inteiro? É difícil, né gente? Não é mole não, viver lá o dia a dia, não é mole não, como é que a pessoa reage? Tem gente que reage brigando, uma querida ouvinte aqui tá me contando, Jota, eu discuto sempre quando alguém fala mal do evangelho, não consigo ficar calada, mas eu não perco a linha. Agora que tem gente que perde a linha cá entre nós, hein? Tem ou não tem? Você já perdeu a linha alguma vez? Quer a sua opinião sobre esse assunto do nosso debate noventa e três de hoje. Debate noventa e três. São onze horas e treze minutos, onze e treze no Rio. Pesquisa noventa e três. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia Jota e Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores e a pesquisa noventa e três é exatamente essa, você já perdeu a cabeça com alguém que falou mal do evangelho, sessenta e três por cento dos nossos ouvintes afirmam que perderam sim. Olha aí, quantos? Sessenta e três. Sessenta e três por cento, gente que já perdeu a cabeça por aí. Tá vendo como é que as coisas são complexas? A pessoa fala mal, a gente quer defender a natural que a gente o faça, qual que é a maneira correta pra que a gente possa ter uma resposta branda, capaz de desviar o furor minha gente. Como é que a gente chega nesse ponto? Que às vezes a pessoa provoca só pra tirar você da linha. Mas tem gente que é especialista nesse assunto. E aí, né? Um chutinho, dá um empurrão, vai, fala uma coisa, fala depois você explode, diz, olha aí, tá vendo? Eu não falei, eu sabia que ia dar nisso. Estamos juntos no debate noventa e três. O seu rádio está no debate noventa e três. Apresentação J. R. Vargas. Muito bem, pastor Luzimane, é o seu destaque, o pior é que ele conhece a Bíblia, mas usa o conhecimento para distorcer a verdade. É interessante isso, né? O conhecimento da Bíblia não torna a pessoa um seguidor das palavras ali contidas. Como o pastor aqui no início falou, conhecer o autor, vivenciar o ensino, a palavra se tornar vida dentro de você, gerando uma nova personalidade, gerando uma nova mente, uma nova maneira de olhar as coisas, é que é o fundamental. Hoje nós vamos ver aí os maiores absurdos, as maiores heresias, nesse início de século, sendo pautadas em versículos, em porções extraídas da própria palavra, né? Então, todos os absurdos que nós estamos vivendo hoje, na sociedade, a perversão, a mudança de foco na família, em tudo, tem um segmento em um trechinho da palavra de Deus. É, Jotar, é bom a gente lembrar também que há uma tendência a generalizações, né? É complicado isso. A gente precisa começar a relativizar as coisas. Isso hoje, pra nós, seria muito bom. Porque, por exemplo, é, existem máximas, né? Que circulam por aí, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, dizendo, tipo, ah, todo político é corrupto, mas nem todo político é corrupto. Nem todo policial. Eu lembro da frase do surfista, tá? Lembrar disso? Os mais novos aqui, talvez se se lembrem, que havia uma associação imediata do surfista às drogas. Exatamente. E eles conseguiram vencer isso, até, há muito do que a gente tem hoje, de vida saudável, de alimentação saudável. Advenha exatamente disso, do surfista, da prática de esporte, envolvimento com a praia, com o mar, etc. Então, assim, nem todo policial é desonesto, nem todo juiz é justo, nem todo advogado é sério, nem todo professor é ético, e nem todo pastor explora a fé, e nem toda igreja, a gente precisa relativizar isso, realmente é evangélica, né? Então, a gente tem que começar a relativizar as coisas, generalizar, dizer que a, eh, falar mal dois pastores, falar mal das igrejas, que igreja é essa? Qual é a referência que ele tem? Que pastor é esse? Qual é a referência desse pastor? A gente também não pode tapar o sol com a peneira e chegar aqui dizendo, não, todo pastor é um homem sério, segue a palavra corretamente. Toda igreja é correta. Toda igreja é correta. A gente não pode tapar o sol com a peneira pra afirmar isso, mas também na hora de debater, a gente precisa aprender a relativizar. Eu não vou ficar defendendo igreja que eu não conheço, eu não vou ficar defendendo o pastor que eu não conheço, que eu não sei se realmente ele é uma pessoa séria, se ele é uma pessoa que, que vive de acordo com a palavra, não vou ficar falando mal dele, mas também me reserva o direito de não defender, né? Então, às vezes, chega alguém falando mal de pastoral, pastor B, de igreja A, igreja B, e a gente sem conhecer, se sente ofendido e, e parte pro embate, parte pro choque, é como se estivesse, é, defendendo o próprio Deus, né? Apesar de eu que Deus não precisa de defesa. Mas eu acho que a pessoa se sentiu ofendida, acho que faz, faz parte aí, o negócio todo é, é a maneira como vai lidar com esse assunto. Bom, Jotar, a gente não está, pelo que me consta, discutindo quem deu causa a, 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 a essa questão, eh, que está envolvendo aí o tio dessa moça, quem deu causa, mas a gente está discutindo a, a, a situação da moça em si, a causa desse, desse, dessa, dessa intolerância entre a família, porque senão a gente vai abrir um leque de, de, de discussão muito grande, até porque, ah, a gente vai ficar analisando, ah, por que isso, por que aquilo? A verdade, eu entendi perfeitamente que o, o pastor, eh, Júnior falou, mas a gente aqui está tratando de uma questão pontual, ou seja, por que que esse cidadão, esse tio é intolerante a ponto de se tornar agressivo? Então, eu acho que sendo uma questão pontual, ela reflete também a questão de muitas outras famílias que estão sofrendo o mesmo problema, gente que está, que, crentes, fiéis, dedicados e que aí tem lá um tio, seja ele, eh, eh, evangélico desviado, seja ele não crente, ou seja ele do exército do inimigo, enfim, não importa, mas ele, essas, esses crentes também estão sofrendo, eh, pressões, advindas de pessoas intolerantes, de uma forma muito contundente, quer dizer, chega a ser um modo destrutivo, como esse tio trata a questão. Então, a gente não vai abrir leca, abrir um leca aí pra discutir, não, mas tem igreja séria, igreja, isso aí todo mundo já sabe, o que não se pode admitir, é que uma pessoa chega ao extremo de se tornar um agressor, porque as pessoas discordam da sua ideia. Então, eh, esse é o máximo pra mim de uma, de uma intolerância e eu vejo aí o cumprimento das escrituras sagradas lá na carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo três, quando ele fala sobre os blasfemos e ele usa uma, uma, eh, J.R., uma expressão que eu acho que se encaixa bem aí quando você vê um homem blasfemo, eh, é aquele que fala de modo destrutivo, aquele que fala pra defender a sua ideia, mas destruindo os valores, sejam eles morais, espirituais e até físicos, porque se ele chega a ponto de agredir uma pessoa, cidadão não é digno de crédito. Eu me lembro de uma historinha, muito simples pra gente encerrar aqui, eh, eh, dois, dois chineses discutiam, eh, ardentemente na, na, numa praça, eh, na cidade deles e tava discutindo e chegou um canadense e viu aquela discussão muito grande e falou, por que que eles não saem logo no tapa? Aí o, o, o chinês disse pra ele, olha, o primeiro que levantar a mão perde a razão, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa entender isso, que a pessoa perde a razão a partir do momento que ele quer defender a sua ideia, mas não aceita a ideia do outro. É, J.R., a intenção não é abrir o leque, é justamente você relativizar na discussão. Vamos supor, se chega alguém na, na minha casa, um parente, tio, seja quem for, partindo pro embate, generalizando a questão, eh, eh, de pastores, de igrejas, eu vou dizer exatamente o seguinte, pra acabar com a discussão, eu sou cristão, protestante, evangélico, e a minha igreja não é assim. Eu sou o pastor e eu não sou assim. Então, se a pessoa não tiver o que falar da minha igreja, o que tiver a falar de mim como pastor, a discussão acaba ali. Não tem mais embate. Não existe isso, entendeu? Então, a discussão vai terminar, por quê? Porque a pessoa, eu entrei, eh, eh, na questão específica. Eu não posso ficar discutindo sobre, eh, um, um, de repente, um pastor que deu mal testemunho pra ele, por mais que eu esteja conjecturando, uma igreja, alguém serviu de base pra ele ter esse pensamento. Sabe, sabe o que acontece? Assim, eh, eh, nessa abertura de leque, vai entrar, é óbvio, algo, eh, que é próprio, foi ensinado. Desde que você começa a estudar, tá na escola, você é ensinado a manifestar uma opinião. O aluno que não tem opinião, ele vai ficando descanteio. Então, você é ensinado a ter um posicionamento, a ter uma crítica. O grande problema é que, com a evolução do tempo, às vezes, a personalidade do indivíduo tá carregado ali de traumas, de, de violência, de revolta, e aí, junto com a opinião, junto com a ideia, junto com o conceito dele, ele vai tentar obrigar com a via que ele mais usa, que é a violência. Entendeu? Não é a questão da ideologia, ou achar que o pastor é isso, ou aquilo, ou até como ele coloca esse posicionamento. Se ele entrar no mercado, ele vai falar, esse feijão tá muito caro, e o produtor é ladrão, e se o o vendedor for lá discutir com ele, ele vai agredir, vai partir. Nós vimos aí, eh, esse agora, o, um, estudante, e dá um chute na, na, na cara, sei lá, como tá sendo vinculado do, 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 do motorista, a ponto do ônibus despencar do viaduto, as pessoas tão perdendo a linha, não saber se posicionar, ou seja, emitir opinião é uma coisa, agora, você obrigar a todos, através da violência, aceitar a opinião, é outra. Sim, e olha só, como família, você imagina, esse tio aqui, né, a gente tá colocando, ele, todas as vezes que estão reunidos, num momento alegre, no momento pra comemorar alguma coisa, ou porque se reuniram, né, por algum tipo de data, como alguma coisa, estão em família, e ali, ele sempre coloca a sua opinião, e aí se começa um grande embate, não é uma conversa saudável, não é, isso, isso aqui, me, me mostra que não é uma, duas vezes, sempre, sempre, ou seja, existem pessoas que estão sempre querendo ser o centro das desatenções, essa, esse homem aqui, é um homem que é crítico, por si, então, o crítico, ele não quer aprender nada, ele não quer aprender, ele quer contestar, ele quer contestar, ele quer colocar, ele quer brigar, e nós, você, família, que você tem uma pessoa assim, você não entra nesse embate, porque isso não vai trazer benefício algum, então, se alguém não entrar no embate, se acabou, não vamos dar atenção, vamos ignorar, você vai ler o que ele está dizendo, você vai dar resposta ao que ele está dizendo, ou você vai ignorar, eu prefiro ignorar, porque isso não vai trazer benefício, pelo contrário, vai casar o quê? Mal estar, toda a família aqui fala que toda a família não aguenta, ele é insuportável, então assim, ele, JR, ele quer ser centro das atenções, quer ser o dono da verdade, ele quer ser isso, só que existem pessoas na família que estão dando esse lugar pra ele. É que às vezes, gente, eu fico imaginando a pessoa lá, né? Quer dizer, por mais que a pessoa assim, faça, não, deixa ele falar, deixa ele falar e tal, entendeu? A pessoa tenta aquele agora, mas é hoje, é amanhã, é depois, chega uma hora. É sem. Que enche a paciência, entendeu? Na boa mesmo, o mais santo dos santos é capaz de chegar a uma determinada hora e o camulado estoura. Não pode, não deve, é inadequado, não é aconselhável, agora, é o tipo de coisa seguinte, enquanto você vai encontrar uma pessoa, você se prepara antes, você vai preparado, você não vai com resposta, se ele me falar isso, eu vou falar aquilo, se ele falar aquilo, se você for nessa pilha, né? Vocês vão rolar no chão de tapa. Agora, se você vai preparado espiritualmente com sabedoria, o silêncio tem um valor impressionante, mas tem certas horas que o ideal é dizer o que, fulano, eu queria conversar com você em separado, pegar o sujeito de calça curta, porque em geral, em geral, uma pessoa que que é manipuladora, que quer ser o centro das atenções, ela também é dominadora, ela quer discutir na hora dela. Quando você pega a pessoa de calça curta, vamos entender o que é calça curta aqui, né? É a pessoa despreparada, ela 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 tá pronta pra dar um soco, cê cê sai, sai, sai de cena, depois cê bate na casa dela, a hora que ela tá com a com as mãos, como é que a gente fala? Sem luva, descalça. Não, não, não. Hein? Guarda baixa, com a guarda baixa. Então, pode ser que aquela hora seja uma hora mais apropriada pra rediscutir, se é que é necessário rediscutir. Uma querida ouvinte de Venda da Cruz, dizendo o seguinte, JR, olha, meu sogro é idêntico ao tio desse ouvinte, ele arranjou uma carteirinha de pastor, só que ele tosse tudo e todos os outros pastores não prestam. Ele chega a dizer que preferia o filho drogado, como ele era, do que em outra igreja, vou ler aqui, a cena é forte, hein? Em outra igreja, lambendo os pés de pastor. Nós decidimos não discutir mais, sorar, crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Então, observem bem o nível, o nível que é. Certas pessoas são agressivas ao extremo. Existem acertos e erros numa pessoa, ninguém é cem por cento certo, também não é cem por cento errado, nem o chatão lá. Uma igreja não é cem por cento certa, também não é cem por cento errada. Todos nós temos um fundamento, uma base, que é a Bíblia, pra lá que nós vamos. Se entendermos de maneira equivocada esse princípio, estaremos perdidos. Aí vem o ouvinte dizendo, meu tio é simplesmente insuportável. Como conviver, como viver com alguém que só faz falar mal da nossa fé, foi o destaque da pastora Cirlei, nós vamos ouvir já já, aqui no nosso debate noventa e três de hoje, com a sua participação, queridíssimo ouvinte. A família de Deus se encontra no debate noventa e três. Agora são onze horas e vinte e nove minutos, quase onze e trinta, aqui no nosso debate noventa e três de hoje. A cada dia. A cada dia. A noventa e três FM. É. Mais. Mais. O o coração do rio bate aqui. O debate noventa e três. Debate noventa e três. E aí pastora, como é que convive com uma pessoa assim? Um dos nossos ouvintes aqui por e-mail diz olha, não será confrontando que ele ganhará o tio pra Jesus e Jesus foi humilhado por muitos e mesmo assim não ficou com raiva, rancor e nem agrediu. Quer vencer o ódio? Use o amor, determina na sua reflexão, nosso querido ouvinte Vitor. J.R., esse tio é verdadeiramente uma faculdade. Olha aí, que isso, hein? Hum. Por quê? Pra produzir paciência, essa faculdade que ele está oferecendo é maravilhosa. hum, gostei do tom de voz. Paciência. Isso, paciência. De acordo. Então assim, como conviver? Como viver junto? Produza, queridos, produza, queridos, a paciência, o fruto do espírito. Nós produzimos esses frutos nas situações que advêm na nossa vida. É aí que eu vou, que eu vou produzir, que eu vou fazer com que o outro experimente esse fruto. Não é em situação contrária, não é quando tudo tá bem. Então é difícil, gente, é difícil. Quem é que não tem? Todos nós temos pessoas difíceis, de convivência, complicadas. Mas eu te digo, passe nessa faculdade, querida. Paciência. Aqui uma de nossos ouvintes aqui no Face, dizendo, JTR, as pessoas têm a mania de julgar o povo de Deus, isso é muito feio. Outra ouvinte dizendo, JTR, meu tio, ele fala muito mal dos evangélicos. Um dia ele falou que os pastores só sabem pedir dinheiro. Ah, não aguentei não. Eu discuti com ele, até hoje ele não fala comigo. Ele diz que nós somos bobos e tal, diz aqui a nossa querida ouvinte participando com a gente aqui, o outro ouvinte, é, trazendo mais uma reflexão pra gente sobre esse assunto, a dizer que é crente no dia de hoje, se tornou normal, diz aqui o Márcio, todo mundo se diz crente, mas uma coisa que aprendi na Bíblia, que pelos frutos conhecereis a árvore, se alguém fala mal de pastor ou de qualquer outra pessoa, desculpe, ainda não se converteu, que me deixa mais indignado, ele, ele continua aqui a sua reflexão, apontando aqui uma outra, uma, uma outra linha, e eu vou guardar aqui a sua palavra, que me deixa mais indignado, é que eu não vejo, é, um outro grupo falando mal do, do seu próprio grupo, entendeu? Não tô querendo mencionar aqui, o grupo tal falando mal do grupo tal, também não vejo o grupo X falando mal do grupo X, uma coisa que veja que o povo de Deus é o único exército que mata o seu próprio soldado, cuidado quando se fala da igreja, pois ela tem dono, gostei da frase, cuidado, cê faz da igreja, porque ela tem dono, por Jesus, vai lá, João. É, eu queria assim lembrar, né, até aproveitando a reflexão da, da pastora, que a gente deveria imaginar, por exemplo, é, alguém que trabalhasse o dia inteiro, que às vezes nem tivesse tempo pra dormir, só pra ajudar as pessoas, pra ensinar, pra pregar, né, e ainda assim no meio desse grupo que ele ajudava, existia um grupinho que estava sempre lá só pra atazanar paciência, só pra testar, só pra provocar, Jesus foi esse tipo de pessoa, então ele tinha um grupo que acompanhava ele, só pra ver se pegava ele alguma falta, mas ainda assim, esse Jesus diz assim, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, então, enquanto perseguido, né, enquanto no meio de inimizades, Jesus optou por amar, ele optou por interceder, ele optou por perdoar e por confiar mais uma vez, essa é a questão, né, eu acho que a gente precisa aprender muito com Jesus, é, houve um pastor que pregou no culto da reforma, lá na igreja da Taquara, não sei se o J.R. reconhece, então ele fez uma, uma, uma chamada pra, pra conversão do apóstolo Paulo e mostrou uma coisa que eu ainda não tinha percebido, um detalhe, ele enfatizou o seguinte, olha, Jesus aparece pra Paulo, quando Paulo ainda respirava ameaças, então aquele Paulo que cai na estrada de Damasco, ele é o inimigo, não é o amigo de Jesus, ele é o inimigo, sabe, e é esse mesmo Paulo que Deus, que Jesus diz, tu és para mim vaso escolhido, tá entendendo? Então entendam, o perseguidor de hoje, pode ser um perseguido amanhã, eu venho de uma família que não era evangélica, eu fui pra igreja com quatro anos de idade, através de uma escola bíblica de férias, levado pra uma vizinha, meu pai, ele chegou a me dar uns tapas, porque não queria que eu fosse pra igreja, certo? E quando meus pais se separaram, ele fez de tudo pra que o final de semana que eu estivesse com ele, eu não fosse à igreja, né, mas ainda assim eu prossegui, e sabe o que que meu pai hoje é um pastor da Assembleia de Deus, construiu uma igreja com as próprias mãos, com os próprios recursos em cima da casa dele, ou seja, ele respira a igreja 24 horas, cê tá entendendo? Então a gente não pode julgar nem tanto essa pessoa, ele ele tá errando porque ele não conhece a escritura, ele tá errando por causa da sua ignorância, quem sabe amanhã esse opositor não vai ser um ferrenho defensor do evangelho. Jotar, olha, eu queria só fazer uma outra consideração a respeito disso, porque assim, a gente tem hora que estabelece uma uma linha de reação muito tênue e muito simples e a gente sabe que na prática não é assim, é muito bonito filosoficamente a gente falar assim, nós temos que orar, tudo qualquer, vamos orar, é claro quem tem que orar, mas escuta uma coisa, a Bíblia registra no trato de Jesus com os fariseus, os escribas, os camaradas que ele amava, ele desceu a lenha dos caras, ele disse raça de víboras, tá escrito aqui na minha Bíblia, serpentes como escapareis da condenação do inferno, vocês são sepulcros caiados, Jesus chamou eles de hipócritas, de fingidos, e a gente parece que somos muito passivos em relação à agressão que às vezes sofremos e temos uma reação de mansidão, achando que mansidão e achando que amor é uma caixa, aonde a gente joga essas, essas agressões e a gente fica passivo, aqui não diz na minha Bíblia que Jesus foi tão manso assim com lidar com essas pessoas, ele, ele, ele chamou os caras de, de, de serpente, de raça de víbora, então tem hora, JR, que a gente tem que chegar pra um tio desse e dizer assim pra ele, olha, serpente, raça de víbora, como é que você vai escapar a condenação do inferno com essa crítica à igreja do Deus vivo? Mas querido, eu discordo, pastor. É, vocês vão discordar, eu não tenho, eu tenho dúvida aqui, eu vou discordar. Não, querido, olha só, eu quero que você entenda, deixa eu só terminar o meu raciocínio, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente precisa olhar o outro lado dessas pessoas que são quanto mais, é, críticas e agressivas. Eu sei, querido, mas Jesus. Eu tô pegando um cidadão doente, um cidadão doente, e que às vezes a gente quer alimentar a doença dele, achando que essa doença, a gente tratando ela da com com carinho, ela vai ficar lá, ela vai ficar eh vertendo mais veneno e destruindo relacionamentos. A gente tá esquecendo aqui que ele tá destruindo o relacionamento e até quando esses relacionamentos vão permanecer em columes se nós continuarmos com essa tratativa de deixar pra lá. Eu sei. E deixar que a coisa seja tratada na mansidão. Eu sei, mas olha bem. Vamos, vamos assim, vamos estabelecer um parâmetro aqui. Jesus Cristo, embora tenha chamado os fariseus, que não eram qualquer um, o fariseu era, primeiro, pessoas com muita formação religiosa, pessoas cultas, eh, bem letradas, seguidores da lei com com milhares de defeitos, como outro qualquer. Jesus, embora tenha chamado de raça de víboros, não os agrediu. Eu não leio na Bíblia Jesus batendo neles a ponto de de ofendê-los. Mas também ninguém disse que temos que agredir. Ora, mas peraí, mas o ensino principal é os mansos. Estamos aqui ao contrário. E darão o reino dos céus. Então, se eu chego para um ofensor do evangelho, ou até mesmo um crítico de pastor e começo a chamar de raça de vibras, que testemunho de vida eu dou pra ele? Que mudança de vida eu dou pra ele? Eu, ao invés de manso agora, eu me torno um parelho com o agressor. Eu discordo, JR, assim, o pastor respeita a opinião dele, tá? Mas eu discordo, né? Até porque, na Bíblia dele mesmo, que que ele falou, nós vemos Jesus jantando na casa de Simão e ele era um fariseu. Exato. A gente vê Nicodemos procurando Jesus à noite e ele também era um fariseu. Então, Jesus, ele não chamou de raça de víboras, né? Todos os fariseus. Havia um grupo que caminhava e perseguia ele, porque os fariseus eram um número muito maiores que isso, né? Nem todo fariseu, na época de Jesus, ele era opositor do 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 segmento de Cristo, nem todo fariseu era assim. Então, querido, me diga o seguinte, esse tio aqui, em que classe ele está? Do fariseu que é Jesus? Ele não é fariseu, essa é a pergunta. Ele não é fariseu. Essa é a pergunta. A resposta é, ele não é fariseu. Mas onde ele estaria? Ele é daqueles grupos que criticavam a Jesus? Ele não está nesses grupos, ele não está nesses grupos, em nenhum desses grupos. Ele está no grupo que vai agredir as pessoas, vai agredir, olha só, meu querido, o fariseu, se eu tenho um tio que agride o meu pai, eu vou ajuizar uma ação contra ele, eu vou levar uma delegacia de polícia. É outra história. Eu vou fazer. É outra história. Não é possível que a gente admita uma pessoa que agrida um pai e a gente vai dizer que isso é bom, que isso tem que lidar com mansidão. Companheiros, companheiros, só pra poder, só pra gente, só pra gente ordenar o assunto, só pra gente ordenar o assunto, se é a menor dificuldade, eu desligo os microfones meu, agora cê já sabe, né? Agora, o bom agora dos microfones como estão, é que antes eu desligava e a pessoa continuava falando sem saber que eu tinha desligado. Aí eu tinha que dizer, olha, eu desliguei seu microfone e tal, que eu sou do tipo que falo olhando pra 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 pessoa, né? E agora vocês tão vendo aí que o microfone acende, quem tá vendo pela internet aí sabe que ele acende e apaga e é o sinal de que ele tá funcionando ou não. Nós tiramos o assunto e foi muito bem lembrado agora da questão da agressão física, nós ficamos aqui no ponto da questão da agressão religiosa, a agressão a fé. Evidentemente que uma agressão física, cê imagina que eles são irmãos, certo? Meu tio bate no meu pai, eles são irmãos. Tem família, tem família que tem a sua cultura. Na cultura de uma determinada família, viver aos berros é a coisa mais comum que tem. O genro que chega, a nora que chega, fica todo mundo assustado, mas é a cultura daquela casa. Eles têm quatro filhas, cinco filhas, uma usa a roupa da outra, é aquela gritaria, pega cadê minha roupa e briga de cá, briga de lá, mas é aquilo é normal. Estão absolutamente, se não brigar é que é um negócio estranho. Então a cultura daquela casa, a gente não sabe, não consegue identificar qual é independentemente disso, não é correto que uma pessoa grida a outra, em hipótese alguma. Mas é possível que exista um histórico dentro daquela casa e qualquer tipo de ação, até que seja ajuizado, até que seja feito uma denúncia, seja feito o boletim de ocorrência, enfim, seja feito qualquer coisa nesta linha, ela deve ser precedida até pro entendimento. Peraí, eu não faço isso, isso não pode, isso não deve, porque eventualmente são coisas do hábito, embora equivocado, da família. Não se justifica uma agressão física, hipótese alguma, não se bate ninguém, nem com uma flor, como me ensinou a minha querida mãezinha. Então, agora, voltando aqui ao nosso foco aqui, a pastora não se posicionou sobre esse assunto ainda aí, da palavra, da opinião, sempre bastante contundente, do querido pastor generoso. Eu quero ler provérbios vinte e seis, quatro e cinco, que diz assim, não responda ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhantes a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio a seus próprios olhos. Eu não vou me colocar no mesmo nível, eu não vou elevá-lo a um nível maior, para ele se achar sábio demais. Então, assim, eu não devo entrar nesses embates, porque não convém, é o que a Bíblia diz. Então, eu fico com esse texto da palavra de Deus, eu não vou responder, eu não vou me tornar igual, eu não vou levar, elevar o nível dele, porque o que me parece aqui, com esse tio, é que ele se acha o bam-bam-bam da família, no sentido de entender todo o assunto que se refere à palavra de Deus. Mas quem é que não tem um parente assim, minha gente, entendeu o que é que não tem, né? Ele conhece a Bíblia, ele pode conhecer a letra, pra até pra ele poder brigar. Tudo bem, aqui há um outro posicionamento dentro dessa mesma linha aí, pra gente tentar entender um pouco mais do que se pronunciou o pastor Paulo Afonso sobre esse assunto e que houve uma discordância aqui dos outros três companheiros à mesa, a impressão que me deu, porque o pastor Paulo tá se referindo, não sei se é exatamente isso, mas que Jesus, ele foi contundente, na sua denúncia ao sistema religioso falido. Jesus não tava se referindo ao fulano de tal que ela estava, não era uma coisa pessoal, mas toda a crítica que Cristo fez, ou denúncia que ele fez, ela foi sempre pautada numa perspectiva de apontar, olha, olha o sistema religioso que vocês dizem, vocês falam de Deus como se vocês o conhecessem, mas vocês querem me apedrejar, e eu sou Deus, eu sou o filho de Deus. Quando ele dizia isso, os caras ficaram mais injuriados, porque não identificavam como filho de Deus, e acreditavam que aquilo que Jesus dizia era uma blasfêmia, e esse é um processo que aconteceu em diversas ocasiões, numa ocasião que Cristo estava assentado, jantando com publicanos e pecadores, segundo o texto bíblico, os outros ficavam lá, dizia, olha lá, como é que pode? Ele se assenta com pecadores e com publicanos, ou seja, havia uma crítica também continuada dos que defendiam o sistema religioso, que não eram só fariseus, mas eram os escribas, eram os saduceus, eram todos aqueles que viviam envolvidos num processo como aquele, você pode ampliar um pouquinho mais, outros como os zelotes, provavelmente tinham várias críticas a Cristo, embora pudesse identificar que ele seria uma saída, uma alternativa à questão política e econômica que estava naquela época, enfim, de um jeito ou de outro, a crítica de Cristo nunca foi pessoal, me parece claro, até se a gente tomar com base o texto de João 4, de João 8, que Cristo ele estabelece um tipo de relacionamento com aqueles que ele julga que estejam errados, ele não os acusa, mas também ele não permite que eles continuem da mesma forma. É verdade que Jesus chama esses do sistema religioso de de sepulcros caiados, tá certo? Limpinhos por fora e imundos por dentro e é verdade que existem outras maneiras que ele utilizou-se para poder se aproximar dessas pessoas e trazer a elas uma palavra contundente, mas observe que não estava havendo um embate, não estava havendo um embate, não estava havendo um embate, talvez esse seja uma diferençazinha clara aí, para que a gente tenha assim tranquilidade, só para poder ainda justificar um pouco mais o pastor Paulo se referiu a questão de mansidão, tá certo? Naturalmente a gente sabe que mansidão é fruto do espírito, é resultado da ação de Deus na nossa vida, que ser manso não é ser bobo, não é ser bobão, é mansidão, é diferente de ser bobão, ela se bobão, tontão, zonzão, sonsão, é diferente, mas a mansidão é, ela é, é aquela possibilidade de apesar da agressividade do vento contrário, você permanecer como você está, sem ser movido por aquele vento, me referindo a criar agressão, seja o que for. Eu vou colocar para você uma coisa para complementar o que eu estava dizendo. Pastor Paulo Afonso, reverendo Júnior. Forma alguma agressão a ninguém, muito pelo contrário, eu estou pregando aqui que a gente tem que ter reações, e as reações às vezes, é aquela que Jesus, lá em João capítulo dezoito, versículo vinte e dois, vinte e três, quando um dos criados os bofeteou, Jesus disse assim, se falei mal, dá testemunho do mal, se falei bem, porque me fere, Jesus protestou. Lá em Atos vinte e três e três, quando Paulo também foi agredido, eh, Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Ele, Deus te ferirá a parede branqueada, tu, tu está daqui assentado pra julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Então, as reações, Paulo podia ficar calado, Paulo podia dizer, não, eu sou manso, eu tenho espírito de mansidão, então a gente, às vezes, tem que ter uma reação, Jotar, porque se a gente não tiver reação, a gente vai ficar condenando as pessoas que tem reação. Foi, por exemplo, eu tenho um temperamento de ouvir, mas até um determinado ponto, agora tem outros que tem um temperamento de contestar, de, de embater, de discutir e a gente não pode ir de encontro ao temperamento das pessoas, como nós conhecemos aí, temos um colega nosso que é, é veemente, é contundente. Milheres de colegas. É o temperamento dele, então, eh, eu duvido um pastor que eu, que eu conheço, que tá na mídia aí, eh, você receber uma pessoa dessa que vai dizer, seu pastor não vale nada, que não sei o que, a igreja não presta, que não sei, ele vai ficar calado, não, é isso mesmo, você tá certo, ou então deixar pra lá. Coisa nenhuma, cada um tem uma reação, eu concordo aqui que o pastor esteja. Deixa eu falar uma coisa do senhor, pastor Paulo. Aí também é complicado. Aí não quer dizer que isso seja, que isso seja o que todos tem que fazer. Só pra poder ilustrar na mesma linha que o senhor disse, embora o senhor não tenha dito nenhum, nenhum nome e, e eu também não vou dizer nenhum nome, mas eu já vi, talvez a mesma pessoa que o senhor tá se referindo, de maneira calma e tranquila, discutindo determinado assunto, cê tá entendendo? Então, ninguém é, ninguém é volume dez o tempo inteiro, às vezes cê é volume cinco, tem hora que cê é volume três, tem hora que cê tem que ser volume zero. Reverendo J.R. Eu comecei esse debate dizendo que respeitar não é concordar. Ponto, primeira coisa, tá? Então, a reação que o pastor generoso tá falando, eh, não foi essa que eu disse, respeitar é uma coisa, concordar e dizer tá certo, é isso aí mesmo, é outra história, tá? Mas veja bem, voltando a questão dos fariseus, eh, é importante a gente entender que Jesus tinha um problema com os fariseus, o problema de Jesus com os fariseus é que eles não praticavam aquilo que pregavam, esse era o problema, porque ele diz assim pros discípulos, ouçam tudo o que eles disserem, mas não os imitem em suas obras, então dizer que pra Jesus fariseu não tinha nada de bom, tinha muita coisa boa ali, só que os caras não praticavam aquilo que pregavam, eram guias cegos, sabe? Mas o ensinamento deles era bom, o ensinamento deles era bom, Jesus demonstra isso, Jesus, assim como ele também, eh, eh, debate com os fariseus, né? Ele também em alguns momentos, ele senta pra conversar, como foi o caso de Nicodemos, tá? Então, a generalização, gente, é um grande perigo, né? A gente não pode ficar generalizando em em nada na vida, a gente tem que tratar de casos específicos, cada caso é um caso. Muito bem, aqui, só pra ilustrar, é a Bíblia, só pra ler, Evangelho de Lucas, capítulo nove, versículo cinquenta e um em diante, pedi a atenção dos nossos ouvintes e aconteceu que ao ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram o senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, se os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Palavra de Deus para nossa reflexão. Opinião dos nossos ouvintes é sempre uma opinião importante, eu vou ler aqui do ouvinte que escreve da Vila Maria Helena, o meu vizinho me tira do sério, o pior, que ele se diz cristão, mas fala mal dos pastores e das outras igrejas, só a dele é perfeita. Aliás, um dos nossos ouvintes aqui, eu acho que foi no Facebook que me disse que existem, as pessoas estão vivendo em seitas, esse aqui é o Tiago, só a igreja salva. Antigamente, só Jesus Cristo salva, só a igreja salva, ele chama isso de seita, de Niterói, acredito que as críticas que os evangélicos recebem hoje se deve ao fato de meia dúzia de pastores que se aproveitam da fé, dos analfabetos funcionais, distorcendo a palavra e aquilo que são mais cultos, ou aqueles são mais cultos, acabam não aceitando a palavra por causa disso e criticam sem ter conhecido o verdadeiro evangelho, é a opinião de um dos queridos ouvintes aqui de Niterói nos acompanhando, de Santa Cruz, tem uma pessoa próxima da minha família que saiu da igreja e agora se reúne em casa, dizem que o dízimo era só para o povo de Israel e por aí vai, dizem também que os pastores não pregam mais a palavra de Bento Ribeiro, eu acho que só jogam pedras em árvores que dão frutos, se estão sendo apedrejados é porque estão dando frutos, diz aqui um dos nossos, o bicho também dá em árvore, viu gente? É, abelha, como é que chama aquele negócio de abelha? Comeia, marimbondo, também dá em árvore, não dá? Não é só fruto que dá em árvore não, vamos lembrar que essa frase, às vezes vem essa frase se você só tá, ah, eu tô ponhando por causa disso, às vezes a gente tá errando, a gente tem que aprender que muitas vezes nós precisamos recomeçar o processo. Minha gente, esse é o debate noventa e três de hoje, com várias opiniões dos nossos ouvintes sobre esse assunto, vale lembrar que muitas vezes a palavra é necessário que seja uma palavra firme, vamos lembrar, mansidão não é tontão, bobão, sonsão, mansidão é mansidão, você precisa ter uma palavra firme, mas uma palavra temperada, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, no relacionamento com pessoas difíceis, você precisa estar preparado para se relacionar com elas, dá vontade de evitar, dá, né? É porque algumas vezes a pessoa nem nem tenta, a pessoa evita mesmo, em outros casos você precisa administrar isso e às vezes é um tio, uma tia, uma avó, às vezes a sua sogra, uma vizinha, um vizinho, um amigo, uma pessoa do relacionamento. Agora, vai dizer que você não conhece alguém, às vezes na própria igreja, que é uma pessoa muito dura pra falar com os outros e já mal começa a falar, já coloca a pessoa no no inferno e sabe esse tipo de coisa que às vezes as pessoas fazem, também nós precisamos repensar, assim como precisamos repensar a nossa capacidade de analisar o outro e a igreja do outro. Como é que uma pessoa perfeita pode estabelecer princípios de perfeição se ela é imperfeita? O único que pode estabelecer um princípio de perfeição para ir julgar com justiça é aquele que é justo e é perfeito. Não à toa, Jesus nos disse, não julgueis para que não sejais julgado. Muito bem, cadê a hora certa aqui, J.R. agora? Agora faltando cinco minutos para o meio-dia, cinco para o meio-dia no nosso debate noventa e pesquisa. Marcela, Marcela, Marcela Bastos. Ô Marcela, vamos ao resultado da pesquisa aí primeiro, né? Vamos lá, peraí, peraí. Pesquisa noventa e três. Palma na bala. Você já perdeu a cabeça com alguém que falou mal do evangelho, foi pra lá, foi pra cá e terminamos com sessenta e três por cento dos nossos ouvintes. Dizemos que já perdeu. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Prêmios então, Iranilda Salles de Vila Maria Helena, telefone três meia cinco oito, final meia três, participou da pesquisa e leva pra casa o CD identidade do Anderson Prêmio. Muito bem, mas quem? Simone Guimarães, de Venda da Cruz, telefone dois meia zero oito, final onze, leva pra casa o CD na exterminagem da Marina de Oliveira. Sensacional, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação dessa turma maravilhosa, muito obrigado a você que tá no face aqui, ó, muito obrigado aqui a Simone, Samara, Alessandra, Ana Paula, Paulo Augusto, Egla, o Márcio Moura, aqui o Thiago Newman, também aqui a Valéria, a Lorena, Tatiane, Priscila, Cris Leine, Milton, Solange, Andréia, Fabrício, Nádia, Marco, Silvia, Vera, o presbítero Flávio, a Fábia, Catiane, Vitória, Carol, Márcia, o Márcio, a Carla, a Luzi, Maeli, Alisson, Valéria, Robson, Natália, Liana, Tina, aqui também o Luiz Gustavo, Thaís, Jorge Luiz, José Augusto, aqui o Luciano, que turma maravilhosa acompanhando a gente aqui, o Daniel, Ozeia, muito obrigado aqui o Anderson, Nádia, aqui a Rafaela, o Alexander, essa turma, Juliana, Eli, Kelly, o Fabito, a Tayane, o Lucas, a pastora Sirlene, a Mariudinha, Ana Carolina, que turma maravilhosa acompanhando a gente aqui na no nosso Facebook da noventa e três FM, Marcela. O JR, a Daniela e Marisa mandou um e-mail pra cá e disse assim, ó, fala pro JR que ele tá muito bem, muito bonito cabeludo desse. Ah, muito obrigado. Ela falou aqui. Mas é que antes, antes eu estava sofrível. É isso antes, naquela fase da, hein? Oi? Não, ela tá elogiando. Não, ela tá analisando hoje, eu recebo a sua palavra, minha irmãzinha. Muito obrigado, minha irmãzinha. É que a gente tem falado tanto de cortes de cabelo. É. Eu acho que cabeludo devia ser lá na segunda-feira quando você ainda não tinha cortado cabelo. Não, tá bom, mas eu agradeço aqui, eu quero agradecer também aqui a Débora, a Débora fez aqui um complemento pra minha música. Ô Débora, você é muito bem-vinda aqui pra minha equipe de compositores e agora eu tenho uma equipe de compositores, né? Aqui o Hernani cita a nossa música aqui, eu achei que sabia, 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 mas eu nada sabia, 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 mas tem gente que acha, que sabe, que sabe, mas não sabe nada. Era até aí, tá certo? Tô cantando bem, tô ensaiando bastante. Tô com a banda boa aí, tô com a banda boa aí, a banda, a banda tá me ajudando a ensaiar. Aí a nossa ouvinte Débora, ela fez o complemento, mas agora eu sei, eu sei, eu sei, pois eu ouvi o debate noventa e três. É, aí, olha aí, olha aí. Ô Débora, foi bem, Débora. Hein? Foi bem, Marcela? Complemento muito bom. Complemento muito bom, Débora, obrigado, minha querida. Aliás, obrigado aqui a você no Twitter aqui comigo, o Hernani, a Rosimar, o Alex Sampaio, a Débora, o Felipe Cunha, obrigado aqui também, Amanda Fernandes, a Linda Matos, a Renata Barauna e essa turma maravilhosa me acompanhando aqui também no nosso Twitter, postei aqui uma vez mais a frase, neste momento a missionários brasileiros presos injustamente no Senegal, ore e ajude. Tô aqui com a hashtag liberdade aos missionários no Senegal, temos orado por eles todos os dias, vai, retuita aqui, espalha essa palavra, espalha essa mensagem também aí no seu face, vai ser boa demais ter a sua participação com a gente também. E você ontem pediu, J.R., e a Juliana mandou o e-mail, ela disse assim, oi J.R., a Marcela leu certinho, viu? O nome do navio é, e ela botou separado. Ah, negócio do navio. Tridente mesmo. Então, o nome do navio é tridente. E a rotina lá faz jus ao seu nome, ela é sofrida mesmo. Meu Deus. E ela diz assim, eu oro constantemente. Faz jus ao nome tridente, ah. Ela fala, eu oro constantemente pro meu marido, que é o Rafael, conhecido lá por Marins. Ele é benção naquela cozinha, faz a diferença, coloca todo mundo pra ouvir a noventa e três. Então, ela manda abraço aqui pros cabos Marins e Souza, o marinheiro Silvestre, e manda um abraço também pros debatedores, e ela diz aqui pra essa equipe show que é responsável por tornar o debate realidade. Ela disse que eu li direitinho, viu? Você leu direitinho, cê tá sempre certo, a Marcela, até quando você erra, olha bem, exagero. A cada dia. A cada dia. A noventa e três FM. É. Mais. Mais. Ouvinte. Ouvinte dizendo, é assustador ver mulheres bem-sucedidas e homens que vivem na sombra. Na sombra das mulheres. Na minha igreja isso acontece com quase todos os casais e os jovens estão indo pelo mesmo caminho. Moças que estudam, trabalham e rapazes que estão esperando alguma coisa cair do céu. Por isso estou sozinha e tenho muitas dúvidas. Me envolver com rapaz sem perspectiva de vida seria o mesmo que me envolver em julgo desigual? Como a mulher deve se comportar quando ela é a provedora da casa? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, amanhã não, vai tá amanhã, vai tá domingo, vai entrar no ar mesmo segunda-feira às onze horas da manhã, mais uma superedição do nosso debate noventa e três, eu conto aí com a sua audiência, a sua participação com a gente aí do nosso debate noventa e três, domingo, nós temos a reprise do debate campeão da semana, cê sabe que se liga durante a semana inteira, é sempre a partir da meio-dia, né? Até as duas horas da tarde, você liga e vota no debate do dia, o debate mais votado, volta no domingo às onze horas da manhã, numa superedição do debate campeão e na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo, domingo também, sete e quinze, oito e quinze, nove e quinze, eu apresento o nosso estudo noventa e três, aqui na noventa e três FM. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira, agradeço a presença dos nossos colaboradores de hoje. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Um abraço a todos, um abraço aos debatedores, aos nossos ouvintes, ao povo lá da segunda igreja presbiteriana de Honório Gurgel, que está ouvindo aí. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso, generoso, um grande abraço, irmãozão. Muito obrigado a você, Jota, queria também aproveitar, mandar um abraço pra esses sessenta e três por cento aí, pedindo pra eles não perderem a cabeça, né? É. Manterem a cabeça no lugar, na discussão de determinados assuntos, especialmente quando diz respeito à igreja de Jesus. Benção pura, pastora Cirlei, obrigado, um grande abraço. Um abraço e só pra afirmar, queridos, com a sabedoria se edifica, com a inteligência ela se firma, então caminha assim que você vai ser bem sucedido. E eu quero mandar um beijo para todos da comunidade cristã Novo Dia, pro meu lindo esposo, pastor Alex Pinheiro. Ele é o quê? Lindo. Pastor Alex Pinheiro, meus filhos e os pastores César e Núbia, um beijo a todos. Lindo, né? Tá bom. Você já viu como é que ele tá lindo? Eu não. Sinceridade, tem que falar, né? É uma pessoa bacana, canta bem, prega bem, parece que até dança bem. Dança. Não é isso? O pastor Luzimane, obrigado, meu irmãozão. Nada, querido, um abraço a todos os ouvintes, a minha esposa em particular, a pastora Luzia, um abraço ao pastor Léo, meu querido filho Lincoln, também um abraço e a todos da igreja Batista Jetsêmani, aí em Bilardo Steli, um abração a todos. Benção, por isso, quero agradecer a turma que já está retuitando aqui, muita gente já retuitou entre aquele instante e agora vamos retuitar mais, vamos bombar com essa hashtag, liberdade aos missionários no Senegal, é a frase essa, neste momento, há missionários brasileiros presos injustamente no Senegal, temos orado pela vida deles, o reverendo José Dilson e a missionária Zeneide, são dois missionários, não é? Marido e mulher, ele tem a esposa dele, ela tá presa em 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 outra em outra prisão, mas pelo mesmo motivo injusto, muita coisa tem sido feita em relação a esse assunto, mas já passa de quatro meses o tempo que eles estão presos, são missionários, nós precisamos orar por eles, o governo tá agindo, até onde eu sei, tá agindo, médicos tão agindo, a agência que os enviou está agindo e o povo de Deus se dobra, está agindo e pelas redes sociais também nós vamos agir com a graça e a benção do senhor. Estamos juntos no debate noventa e três. Muito obrigado aqui a nossa equipe, trabalhando e muito pelo nosso debate noventa e três de hoje, a Marcela Baços, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, voltamos na segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, nesse domingo, sete e quinze, oito e quinze, nove e quinze, com estudo noventa e três e às onze horas com a super edição do debate campeão da semana, vamos orar juntos, eu pedi o pastor Luzimane pra orar conosco, juntos apresentaremos o tema de hoje, diante de Deus, a vida dos missionários no Senegal, desse povo de Deus que está nos acompanhando, aqueles envolvidos também no acidente do ônibus, familiares, que perderam seus entes queridos, a a a as investigações que estão sendo feitas e aqueles que estão nos hospitais, vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus eterno e maravilhoso, te devolvemos a gratidão por nossa vida neste dia senhor e colocamos em teu altar a vida destes missionários lá nesse país distante no Senegal senhor, tu podes quebrar os grilhões, tu podes libertar os cativos a Deus e os teus filhos estão lá em teu nome senhor, então age, age com poder e glória naquele lugar senhor, também derrama o bálsamo do conforto sobre a vida pai de cada um enlutado, de cada um ferido senhor, trazendo paz, trazendo o senhor eh orientação no momento tão difícil também sobre nós, sobre a nossa vida, sobre essa rádio, sobre cada um ouvinte pai, dispensa a tua graça, nós te oramos ó Deus agradecidos em o nome do senhor Jesus, amém. Você acabou de ouvir debate noventa e três. Realização noventa e três FM oferecimento NK editora Legenda por Sônia Ruberti